Oi, pera... Eu sou o Goku Oi, eu sou o Rafa e hoje eu tô aqui pra falar sobre Boris e Rufus Uma série que fala sobre dois amigos Um cachorro Hanzinza chamado Boris E um Furão que pensa que é um cachorro chamado Rufus O dono dele se chama Enzo Ele é um humano, obviamente, que é apaixonado pela vizinha dele Que também tem um pet O pet dela se chama Leopoldo E ele é um gato bem mala Ele é o Odo Borogodó Como já diria uma amiga minha, a última bolacha do pacote O Leopoldo é um gato famoso tanto na internet quanto na Interpetnet Que junto ao Boris e Rufus vive várias aventuras no mundo real e no mundo digital Hoje a série passa na DisneyXG TV Cultura Disney Channel No nosso canal do Youtube E também agora ela vai estrear em várias plataformas de vídeo on demand Te convido a assistir Boris e Rufus Antes de você fechar o vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!